A gente volta a falar sobre o início neste sábado da fase vermelha do Plano São Paulo, já começo reforçando, porque essa é a dúvida ainda de alguns ouvintes, começa a valer no primeiro minuto do sábado, virou de hoje para amanhã, já está valendo fase vermelha do Plano São Paulo. A gente conversa agora sobre isso com o coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, o doutor Paulo Menezes. Muito obrigada por conversar com a Band News FM, e obrigada pelo tempo do senhor. Bom dia, Gabriela, bom dia, Cheira, é um prazer estar aqui conversando. Bom, eu vou começar, a gente tem repetido essa pergunta a todos os nossos entrevistados, mas acho importante a gente ir montando o cenário com a perspectiva que cada um traz aqui para a gente, então vou começar perguntando ao senhor com que cenário ou em que cenário a gente chega a essa fase vermelha. Infelizmente o cenário é o mais grave desde o início da pandemia, um pouco mais de um ano atrás. Hoje nós temos o país todo com altíssima incidência de casos e necessidade de internações dos casos mais graves. Vários estados já com taxas de ocupação de UTI acima de 90, 95%. E aqui no estado de São Paulo também nós observamos, particularmente nos últimos 10 dias, um crescimento mais rápido no número de internações diárias, especialmente em leitos de UTI. De forma que é realmente um momento bastante dramático da pandemia, infelizmente para todos nós. Que elementos têm contribuído para a sobrecarga no sistema hospitalar, doutor Paulo? Em relação ao número de internações, o aumento disparada no número de contaminados, quantidade de jovens que têm procurado os hospitais também e têm ocupado esses leitos de UTI, e transferência de pacientes de outros municípios, uma combinação disso tudo, o que é exatamente? É uma combinação de muitos fatores. Nós, já desde o final do ano passado, já vínhamos observando aglomerações constantes. Isso se refletiu já no aumento de número de casos e internações em janeiro. Houve uma melhora na segunda metade de janeiro. E o carnaval parece que é um momento que novamente produziu muitas aglomerações, mas não tem sido só nesses pontos. As aglomerações, festas clandestinas, encontros de jovens têm sido uma constante. Esse é um fator importante. O outro que você mencionou é o fato de que o estado de São Paulo tem a maior rede hospitalar do país e, então, há também uma procura por pacientes de outros estados, tanto na rede privada como na rede pública. Isso contribui também para a maior velocidade de ocupação de leitos. E um terceiro fator é, possivelmente, a nova variante de Manaus já circulando aqui no estado de São Paulo e em vários estados do país. O senhor avalia, nesse momento, se é que é possível fazer essa avaliação? Que os 14 dias previstos para essa fase vermelha vão ser suficientes para dar conta de aliviar o que a gente precisa? Eu espero que sejam suficientes. Não dá para a gente ter muita certeza disso, logicamente. Mas, como o ciclo de transmissão, ele é de cerca de 14 dias, já que uma pessoa infectada hoje, ela começa a apresentar sintomas daqui a alguns dias e transmitir o vírus para outras pessoas. Eventualmente, o quadro se agrava e é necessária uma internação. Então, esses 14 dias vão ser decisivos. Se nós conseguirmos, de fato, aumentar o distanciamento, aumentar o isolamento social, que nós esperamos que ocorra a partir de amanhã com a fase vermelha em todo o estado, eu espero, já daqui a 14 dias, estar observando uma redução no número diário de internações. Doutor Paulo, há muitas dúvidas dos nossos ouvintes. É claro que a gente aqui, na prestação de serviços, tenta, na medida do possível, atender a essas dúvidas, esclarecer o que pode e o que não pode funcionar nessa fase vermelha. Há muitas particularidades, há muitas exceções. Então, pontualmente, a gente vai informando e tentando esclarecer essas dúvidas dos nossos ouvintes. Mas um ouvinte aqui escreve, haverá restrição de circulação? Não vi notícia ainda sobre isso. Haverá blitz, recomendação das pessoas? O senhor tem informação a respeito de como se dará a fiscalização, verificação dessas regras colocadas na fase vermelha? Desde a semana passada, já há uma intensificação de fiscalização que é feita pelas vigilâncias sanitárias dos municípios e do estado. É feita também uma fiscalização de estabelecimentos pelo PROCON. E a Polícia Militar também tem feito a fiscalização e tem reduzido as aglomerações. Isso vai continuar. O primeiro recado que eu daria é de que as pessoas que não precisam sair de casa, elas devem ficar em casa. Não há por que ficar circulando nas ruas se não for por necessidade de comprar alimento, de ir numa farmácia ou de trabalhar num setor essencial. Fora essas situações, todos devem, nesses próximos dias, ficar em casa sem circulação. E a partir das 20 horas tem o chamado toque de restrição, onde a fiscalização de circulação é intensificada. A gente está conversando aqui na Band News FM com o coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, o doutor Paulo Menezes. Doutor Paulo, queria saber o seguinte. A gente tem insistido bastante em um ponto que é o transporte público. A gente fala sobre as aglomerações nas festas, obviamente que elas não devem acontecer, não podem acontecer. Das aglomerações em locais públicos. Isso acho que já é um ponto de consenso que todo mundo já entendeu, ainda que não siga, que não pode acontecer. E a gente fala repetidamente que a gente tenta restringir algumas coisas, mas em outros lugares não há uma atuação direta ou não há um fortalecimento de medidas para que as aglomerações sejam menores ou não haja aglomerações, como no caso dos transportes públicos. E toda vez que a gente questiona as autoridades sobre isso, há uma narrativa, há um discurso de que, puxa, mas a gente já identificou que não é no transporte público que acontece o maior número de contaminações ou não é no ambiente X ou Y que acontece o maior número de contaminações. A gente consegue saber isso? A gente consegue entender onde é que acontece o maior número de contaminações? A gente poderia afirmar, por exemplo, que no transporte público não acontece o maior número de contaminações? Como é que a gente monitora isso? Uma das formas de monitorar isso é através de estudos específicos. Recentemente, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo fez mais um inquérito sorológico acompanhado de questionários que perguntavam para as pessoas o que elas tinham feito nos últimos dias. E, nesse inquérito, ficou evidente que as pessoas que responderam positivamente para aglomerações, para ter ido a bar, para ter ido até em restaurantes, elas tiveram maior chance de estar positivas para o coronavírus. Então, é lógico que o transporte público é uma situação que tem algum risco, mas, no transporte público, pelo menos as pessoas, a grande maioria, está preocupada, está vestindo máscara, está procurando manter a higiene. Então, o risco é muito menor do que na situação, por exemplo, do bar, onde as pessoas estão sem máscara e conversando alto por um longo período de tempo. Dr. Paulo, foi mantida a decisão de as escolas atenderem a um pedido que havia de pais, mas de uma parte dos pais, e um entendimento de que as aulas presenciais poderiam ser mantidas. Não são todos os pais que concordam com isso, e, em geral, os professores ou profissionais da área da educação discordam dessa tomada de decisão de manter aulas presenciais. Ocorre que um dos argumentos é, especialmente para aquelas crianças menores, que não têm onde comer, acabam se alimentando, ou tendo como única possibilidade de se alimentar, a escola. Especialmente os pequenininhos, eu me refiro aqui. O senhor concorda com a decisão de manter as aulas presenciais ainda? É o caso mesmo? Essa é uma discussão que ainda se mantém no centro de contingência, para que haja novas recomendações nesse sentido? Eu concordo com a decisão que foi tomada agora, de manter algum nível de atividade presencial nas escolas, especialmente para os alunos mais necessitados e para as crianças. Esse grupo foi extremamente já prejudicado pelo período tão longo de ausência da frequência presencial nas escolas. As crianças, por exemplo, elas precisam de contato com outras crianças para o desenvolvimento, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento de habilidades sociais, desenvolvimento emocional. Então, elas têm sido extremamente prejudicadas. Um ambiente das escolas bastante controlado, hoje nós temos no máximo a possibilidade de ocupação de até 35% de alunos presencialmente. Ele também é um ambiente que reduz o risco consideravelmente. A grande maioria das infecções que têm sido observadas, por exemplo, na rede estadual, é de contaminações que ocorreram fora do ambiente escolar. Dessa forma, eu entendo que é preciso proteger o desenvolvimento das crianças. Pode ser que daqui a pouco nós tenhamos que rever essa situação, mas nesse momento eu entendo que é importante fechar outros setores e manter o mínimo de funcionamento nas escolas em função desses aspectos que eu mencionei. Por fim, queria perguntar ao senhor, fazer a pergunta de um ouvinte, na verdade, que está bastante preocupado com, acho que como todos nós, com o alerta feito ontem pela Fiocruz, de que as variantes já respondem aí, as cepas de Manaus, da Inglaterra e da África, já respondem pela maioria dos casos que estão sendo monitorados no Brasil. Em dois estados, no Paraná e no Ceará, esse índice de prevalência de uma das mutações superou 70% nas amostras. Isso gera algum tipo de preocupação excedente? Isso demanda revisões mais frequentes dos protocolos e das tomadas de decisões? O que isso nos traz a partir de agora? Sem dúvida que as variantes de preocupação têm esse nome porque, de fato, elas trazem questões novas e sempre importantes. Uma delas é a provável maior transmissibilidade. Então, essas mutações chamadas de preocupação, elas, em geral, têm uma capacidade maior de ouvir o se transmitir de uma pessoa para outra, que é o que parece que está acontecendo, não só nesses dois estados, mas em todo o país. Aqui no estado de São Paulo, nós temos a variante de Manaus e a variante britânica já identificadas também. Não ainda, parece que ainda não são a maior parte dos casos, não são devidas essas variantes, mas já está circulando. Em relação às medidas, não há nada diferente a ser feito. Nós precisamos manter o distanciamento social, utilizar máscaras o tempo todo, fazer a higienização e precisamos da ampliação da cobertura vacinal numa velocidade o mais rápida possível. Quanto mais nós conseguimos de cobertura vacinal, menos casos graves nós vamos ter e, consequentemente, menos transmissão do vírus também vai ocorrer, de forma que a vacinação, a ampliação da vacinação é essencial nesse momento. Doutor Paulo, há muitas perguntas aqui entre os nossos ouvintes a respeito do que pode e do que não pode. Agora, um pouquinho eu falei isso porque são muitos os serviços, algumas exceções, a lista é grande, mas eu pediria que o senhor informasse em linhas gerais como ficamos, então, a partir da meia-noite de hoje, primeiro minuto desse sábado, o que pode, o que não pode, em linhas gerais, quais seriam as exceções. Tem gente com dúvida aqui a respeito do toque de recolher. Então, a partir das oito, nada pode funcionar, nem os essenciais? Não, não é isso, minha gente. Então, peço para que o senhor nos ajude explicando. Pois não. Realmente, o que não pode são os serviços considerados não essenciais. O comércio direto, presencial, a venda de alimentos para consumo no local, os serviços, escritórios, isso não deve funcionar. O que deve continuar funcionando são os serviços essenciais. Então, transporte, farmácia, saúde, a indústria vai continuar funcionando. E tudo isso está muito bem descrito no site do governo Plano São Paulo. Então, quem tiver dúvidas, por favor, coloca no Google. Governo do Estado de São Paulo, Plano São Paulo, e vai ter acesso a todas as informações de forma bastante clara. Vou só repetir aqui os canais, porque a gente tem o site sãopaulo.sp.gov.br barra plano SP, sãopaulo.sp.gov.br barra plano SP, e quem está nas redes sociais consegue encontrar arroba governo SP, lá também tem uma série de cards, de explicações bem didáticas do que pode e do que não pode. Ainda falando sobre a pandemia, mas no caso aqui, como tem muita pergunta também, doutor Paulo, sobre vacinação, processo de vacinação, a vacinação prossegue em São Paulo, no estado como um todo, no país como um todo, há essas diferenças de município para município, na capital paulista. Temos hoje, a gente registrou há pouco, informações sobre novos postos de vacinação, tivemos o fechamento daquele posto drive-thru no Pacaembu. como é que estamos em termos de vacinação aqui em São Paulo e para esses próximos dias em relação ao calendário, inclusive? Nós estamos fazendo o máximo possível. Hoje, eu vi que já foi ultrapassada a marca de 3 milhões de doses aplicadas, incluindo primeira dose e segunda dose. É lógico que a ampliação depende da disponibilidade de vacinas, mas o Instituto Butantan e a FICUS estão trabalhando intensamente para que a gente, nos próximos dias, continue a ter novas remessas de doses. Aqui no estado de São Paulo, ontem, eu fiquei bastante satisfeito de ver que o estado conseguiu ir para o segundo lugar em termos de proporção da população vacinada, quase 5%. É possível que hoje a gente consiga ultrapassar os 5%. É abaixo do que a gente gostaria de ver, mas é o que tem sido possível em função das vacinas disponíveis. Aqueles que estão já na faixa etária, ou nas categorias que devem ser vacinadas, eu peço para que compareçam, porque essa é a principal forma de nós controlarmos a pandemia. Última pergunta da minha parte, Dr. Paulo, eu queria saber o seguinte, esse controle, esse monitoramento, essas decisões que são tomadas e a análise das informações científicas que baseiam as tomadas de decisão, esse é um processo constante? O Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo trabalha o tempo todo analisando esses dados? Há uma periodicidade em que isso acontece? Só para a gente entender também quando é que a gente vai ter uma noção de se isso está funcionando, se essa fase vermelha, a adoção da fase vermelha, está dando os resultados esperados. Nós trabalhamos continuamente. Nós temos reuniões regulares, pelo menos uma vez por semana, mas nós estamos trabalhando continuamente, trocando mensagens, trocando informações. Todos os colegas, os membros do Centro de Contingência são altamente especializados, acompanham não só a situação aqui no Estado de São Paulo, no Brasil como internacionalmente, em termos de novos conhecimentos, novas possibilidades, de forma que nós vamos acompanhando. E ao longo dos próximos dias, a cada dia nós vamos estar monitorando os indicadores para verificar qual é o caminho que vai ser colocado pela pandemia. Eu, como falei, espero a partir da semana que vem poder começar a observar uma desaceleração no número de internações e quem sabe daqui a 10 dias já uma possível redução, uma queda, eu espero, no número de casos e internações. Vamos acompanhando para verificar se é isso mesmo que vai acontecer. Combinado. Dr. Paulo Menezes, Coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, obrigada pelo tempo do senhor e bom trabalho. Muito obrigado, um bom dia. Obrigado, bom dia.